Boa tarde para todos aí, meus fãs queridos. Aqui, gente, é um trabalho que a minha avó preparava antigamente, tá? É um mingau de milho verde. Estou preparando aqui uma receita para vocês do mingau de milho verde. Então, a gente faz esse processo, que eu fui lá no mineral, né? Tira aqui, olha, retira, a gente bate no liquidificador e eu tenho aqui o pessoal que está me ajudando aqui a preparar. E da Bittencourt Dori, preparando para vocês uma receita do mingau de milho verde que a minha avó preparava antigamente. Minha avó, minha tia, meus... Bom, minha família. Então, a gente preparava aqui o mingau de milho verde. É uma receita maravilhosa. A gente foi recolher o milho lá, tiramos a casca do processo no liquidificador. Batemos aqui, a gente faz esse processo colocando aqui no liquidificador, tá? Coloca um pouquinho do leite, tá? Um pouquinho do leite, ok? Um pouquinho do leite, deixa eu encaixar bem aqui.